O que é que tem aqui fora? O que é que tem aqui? 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 Oonde tem ali o último. Tem mini arma? O que é uma UMP? Já aceito,um o M16. Drapa as balas dela pra mim,você pega UMP. Pode ser aqui estejam níveis,você vou ficar. estamos Tá bom mesmo? Uhum O jogo tá bom Não tem Isso acontece O Blade não tá falando não? Deve ser bugado Ah, mutei sem querer, foi mal Eu não sei porque eu mutei e falei sozinho Eu ia falando Não mexe com o Blade Achei estranho, Flush Não Tô sendo humilhado agora É normal Não Mataram todo mundo ali Que pecado Eu achei que esse cara do Xbox era amigo de vocês Não? Não Não Moço, você pediu uma coca? Moço, você é um anjo Não 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 tem ninguém Não tem ninguém Peguei que é uma 6x hein Bem fresquinha Ah, ué Espera lá Eu não peguei nem o capacete 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 Tá travando o jogo Ainda você está travando também? Tava pra todo mundo Ah, caralho Isso aqui era o meu que tava A internet tá zoada Não é internet É o jogo mesmo que faz Fazer esse bagulho Ó Travou de novo Tem caminho Tem caminho Ninguém Quem é que é a XCG? Uma CZ Ninguém? Vai querer 3? Não, eu tô com uma 3 aqui Cadê o cara que vai querer? Qual o nome dele? Gracinha É uma gracinha Rapaz Tente ser SD Mano que eu não mapa melhor pra nós jogar né É É É só esse aqui Pela moça Eu joguei umas 3 erangels só Caramba Tem raiva de jogar ali Tem raiva de jogar ali Tem raiva de jogar ali Ó Fala também Fica em cima Fica em cima Homem-aranha Fica em cima Fica em cima Fica em cima Fica do cara Matei 16 caras de radar Mais uma borrachinha nesse outro onológico, meu deus céu, faz um estrago, mano. Opa. Ah, eu comprei um controle novo. Quem, eu? Eu. Comprei uma borrachinha, ele é grande pra cima, tá ligado? Ele é puxadão pra cima, deve ficar bom pra jogar. É suave. Você fica apertando o que for. Aperta essa borracha, ele fica de boa. Tô achando que esses carinha lutearam aqui. Tomou-lhe uma? E aí, o que fez isso? Ai, cara, tá... Ah, mano, é fudendo. Que houve? Tá por baixo. Nossa, ele salvou, meu deus. Tá aqui do outro lado. Ih, tá muito mirado. Caiu? Ponto. Boa. Me riu, cara. Carro tá descendido aí? Não, não é? Peguei esse próximo. Hum. Cara, eu peguei uma mira aqui ou eu tô dormindo? Nossa, esse cara foi muito ruim de não ter me matado, mano. Tava deitado, mano. Eu meiei o cara ali, velho. Eu perdi o vermelho pra ter mais um, velho. Pra vocês pegarem. Não. Nossa, mano. Sai da frente, aleatório. O aleatório ficou na minha frente. Ah, eu derrubo o caralho aqui, velho. To cover. Perdão. Aqui na casa azul. To cover. Meio pra caralho. Vem número quatro, caralho. Vem cagão do caralho esse cara, mano. Meio pra caralho. Caralho, hummel. Eu fui derrubar o cara o... Eu vi. O dois. O cara acima tá na minha frente. Putz, tem cara acima. Ah, tem cara aqui, velho. Fica aí. O cara da azul. Meio pra caralho. Meio pra caralho. Meio pra caralho. O que é ele? Tá em cima. Tá vendo. E esse cara? Não tô vendo esse filho da mãe, velho. Vai eu derrubar o que? Não, velho. No, velho. Ah, eu acertei aqui, cara, mano. Meu Deus. Vai tomar no cu Olha só velho, o 4 Mocicando Seu parça, você não veio me jogar, mano? Que? Letícia, meu amor, obrigado pelas Pelas Calma aí Vai ser um carro Obrigado pelas 10 estrelas, meu amor Olha, travando o jogo Ah, tomar no cu se jogo o lixo, cara Vai se fuder, travando o jogo do nada Oi? Posição não Tá travando muito o jogo Amor, para com isso, amor O que é? O que? Tropa a estrela Eu comentei? Sim Tem um outro Ninguém? Eu Só Deixa eu compartilhar Cadê meu celular, amor? Valeu Valeu Clebinho Cachorro Demora Demora Sai na partida Demorou para pôr Demorou lá no cabelinho Você que demorou, filho Você que demorou, filho Se for dentro a 10 horas Tá bom, deu para acabar a temporada lá no FIFA Jogou muito? Jogou muito? Joguei, joguei umas 8, 9 partidas Tá, poxa Vender uns jogador, contratar outros Janela de transferência, movimentação Vendendo outros, contratando outros Salve, salve, Diogo Esse outro bugado aí Bem-vindo à live aí, mano É nóis Se quiser tirar, pode tirar, mano Tô achando Pode 1080, filho É sério isso? Resolução Sério? Sério 480, tá bom Tem nem aqui não Cachorro, dá pronta aí Calma, filho Tava vendo o sistema online Esse bugadão aí saiu fora, né? Saiu Amigo seu? Amigo do... Do fucking Do murilão Murilão Fuck Fuck, GG É a freira, amor Tá no final já, não? Ixi Por que? Nego? Ô, Gracie. Bora quitar. Bora quitar com o Dion, você vai entrar? Vai entrar? É cair da net dele. Ah tá, bora quitar aí, doutor. Fetirar de quatro. Doutor. Amor, compartilha um monte de grupo. Uhum. Uhum. João Paulo. Chama ele. Oh fuck. Chama. Tá. Não aparece pra mim, mano. Eu convidei aqui. Ele entrou aí ou não? Não. Não. Convidou. Entrou. Aí. É coisa que a net de novo aí, mano. Tá foda. Toda hora que eu morro, a net cai. Beleza. De novo. Aí. Que foda. Tá foda. Eu tenho que fechar o jogo, aí a net volta de novo. Esse. Bora doutor, bora doutor. Cachorro. Já voltou, grisão. Já voltou, grisão. Doutor, doutor. Bora doutor. Doutor, bora doutor. Leticinha, lixia. Oi. Esperando. Deixa eu te gravar, mano. Uhum. Caraca. Salve, salve, galerinha que tá chegando a live aí, ó. Se puder compartilhar, ajudar nós. É nóis. Aê, agora caiu um lapinho da hora. Tá me ouvindo? Cheguei. Vim correndo, tá. Vamo aqui. Aê, caiu uma penha boa aí, ó. O jogo tá travando demais, mano. Tá. Tá travando pra todo mundo, velho. O jogo tá top. Trava ainda aí. Jogo novo. É. Jogo novo. É, tá no beta, hein. Incrível, teve evento. Ah, só o PUBG, né? Esse cara, né? Sem bugs, sei nada. Quando lançou pro PUBG, cara. Não tinha nada de bug, viu? E aí, depois começou a ter. E aí, depois começou a ter. O PUBG só... Atecente só quer... Saber de... Atecente só querendo... Atecente só querendo. E aí, depois... Atecente só querendo. Atecente só querendo. Cair aqui no começo mesmo ou... Lá na frente? Lá na frente? Lá na frente. Vambora. Caraca, o Paraguete tá puxado, velho. Uma cambada, velho. E aí, olha ali! É muito carrapato, velho. Hum... Nossa... Vamo cair aqui, Flo... O Floki aqui, ó. Nessa casa branca. Aham. Embaixo? Isso. Ninguém vai cair nas casas gêmeos aqui? Vamo cair, né? Vamo cair. Vamo cair, né? Vamo cair lá. 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 Eleử ещё lá. Tá? Vamo cair. Vamo cair lá. Não tem arma. Não tem pistola. Tem um cara ali no caso azul Tem AKM aqui onde eu tô, mano Com, 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 com Quem tá falando? É o KDI, cara Ele vem, entra aí Sobe, sobe Eu não tô na casa Quem deixou a AKM com 3 munição aqui Tem mais aqui, Clube Ó Dropei 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 Quer sair, quer sair Tá no outro lado, tá no outro lado Tá aqui, tá aqui H.E.H.E.H.E.H.E Toma Morre eu, vagabundo Ah, mano Cara, do outro lado, cara Tem rebelião Cara, em cima do Brasil Cara, em cima do Brasil Cuidado Cuidado Cê vai te matar as costas Tem um duo aí Na sua casa azul Ah, mano Ah, mano Ah, mano Puta pistola, velho Caralho Caralho Tô Tá, mano Tô 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 E aí Cara lixo, mano, duro, derrubei uma que eu fechei na casa e tinha um outro duro Muita casa ali, mano, é, os caras ficam tudo dentro só Ah, Tia, mano, o pute tava ruim, né? Porra Cara Achei pra cá Eu acho que é ali nos containers, mano, mais aberto Bora, Jonathan Bora E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Os cachorros são brabos, meu irmão. Não, o meu tá quietinho aqui, velho. Passou do vizinho que se partiu aqui. Eu não sei que ele tava comigo jogando e tinha um pincher, cara. Eu não sei se você é tu, velho. Ele tá invadido, velho. Eu vim comprar um pincher. Até foi que ele tá tentado invadido. Passado lá que tem aquela praguinha, né, cara. Ele não tá me tirando. Ó, eu dropo aqui, eu dropo aqui. Com nós aqui. Ó, WM é minha. CQ é a grossa de vocês. A grossa é o MK. Vai. Não tá então, ó. Tá combinado, velho. Tô duvidando. Vende aí agora. Eu não achei nem colete. Vou morrer, já era. Eu não consigo nem pular, velho. Ei, Dalton. Ah lá, o drop. Oi. Vem pra mim, drop. Vem pra mim. O Cris tá na partida. Quem? Cris. Não conhece não? Que isso? Cris Castilho, pô. É screener. Eu não conheço. A W, hein. Falei, eu sou o pai, velho. Fechei ali o colete. Valeu. Abra, bro, bro, M. Ai, tô felizão. Cuidado com a maldição. Quem achar um 4x aí me avisa. Já ouviu falar na maldição da WM? Se ele morrer eu pego, hein. Beleza, mano. Botou praga. Tá safe, não tá? Chama 4x e beleza. Mentira nessas casas. Me o cachorro. Correira no cedo. Eu passei de cachorro, cara. Ué? Ei, rapaz. Deixa isso aí. Deixa isso aqui hein. coleteado aqui coleteado rapaz não 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 Arthur 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 Não tem um copo Não tem Eu não achei Cargaço Tava concentrado Caralho Eu não achei nem uma mira Achei uma treciça Achei uma mira pra mim, to mal To falando mutado, beleza Somos dois Vamos pegar esses caras ai, vamos arrumar a mira neles ai Não tem mira não Se não for o bot, eu matando o outro É brinde Tá do outro lado da ponte Ah é ruim Achei tamo saindo vei Tô mostrando a safe Tô mostrando a safe Tô mostrando a safe Os caras ta aqui na frente Tô mostrando o treze Ele tá lá primeiro lá Vai cair treze Gostei já Gostei já Tô mostrando a safe O cara tinha tudo aqui, mano. Faltou dois, né? Tinha tudo e não tinha nada. Tinha colete de... Tá faltando o cara ainda, mano. Olha o vibe dela, tá na partida. Ah, esse eu conheço. Deve estar jogando com o Chris. Esse Chris é noob. Claro, já morreu pra mim. Ixi. Não sou eu. Eu em spray de beirão dos caras, ele tava pinhando mais do que... Eu roubei um papo, poxa, esses caras, mano. Você é louco? Peguei três kills ainda. Até os três. Eu peguei três assistentes. Peguei um... Caraca, tem três kills, hein? Tá WM três kills, hein? Mano, vou tirar o nome dessa... da tela aqui, né? Formações da tela. Opa. Não, é que reiniciou tudo, pô. Eu ainda tava com isso ainda, mano. Não, reiniciou tudo, cara. Naquele dia lá que eu falei. É cara aqui em cima, galera. Tá aqui em cima. Gostando já, hein. Só passou por aqui, viu, por quê? Tá loteado aqui. Tá aí, ó. Ah, tomou. Ai, meu Deus, eu achei quantos kills, caralho. Ah, não, agora eu tô bravo, agora. Tô muito feliz. Pô, quem tem beri aqui? Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Entendi. Pô, P, aqui, ó. Onde tá? Valeu, mano. Vai até o cara, velho. Todo mundo de colete três. Colete três não. Mochila três. Mochila e capa três. O único que não tá é o outro, né? Teste colete três, só. Se você quiser, eu trago pela mochila, mano. Não, só não. Queimou? É, a gente tá literalmente no meio da safe. Ah, tá. Travou. Pé descalço da um barulho, né? Oi, travou. Travou também. Nossa, viu que tá ali, velho. Pode chegar a perto. Caralho. Tô com seis kits, porra. Eu tava com dez, velho, velho. O cara me mostrou aqui. Tem muito zuiudo. Ah, como assim, velho? Cruz, cruz. Quatro e meia. Embaixo. Vai não. Foi direto, tava só. O cara me dá só colete. Quer trocar o colete pro... Filma. Provavelmente vai ter cara em cima. Tem um kit full aqui, mano. Se você quiser. Vamos ver. Vamos ver. O cara tava sozinha, velho. O cara tava sozinha, velho. O cara tava sozinha, velho. Oh! É ele mesmo? Dá pra ouvir mesmo, cara. A no 15, saindo da cidade. Travessorrou agora, squad. Tá vindo pra cá. Churro, barulheira. Tá? Eita. Oi, caralho. Caralho. Nossa, caí, velho. Olha lá. Tomou nos base, cara? Não tem que descer, cruzado. Vamos ter que voltar. Pegamos os caras na ida. Pegaram o carro. Vambora, mano. Vamo safe. O cara não para mais, mano. Vamo safe. Vamo pegar esse morro 160 aqui, ó. Será que vira? Vamo pegar esse morro 160 aqui, ó. Os caras da debaixo, tão vindo, tão vindo de carro. O cara nas costas, lá. Tá todo mundo junto, velho. Cadê? 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 Ele vai passar por aqui. Achou. E ele vai parar. Aqui em cima. Aqui em baixo que des solidarity. Tô vendo. Lá, 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 cruzado. Levou muito. Tem outro, tem outro Em cima do morro onde a gente tava Caralho Cuidado, Blade Galera, tem cara mais cloze aqui no 265 Tem cara aqui em baixo, acho Vem pra caralho, as caras em baixo Tô vendo Matou tudo, só tem mais um aí embaixo Opa, tem cara lá embaixo Tá solo isso aí Tem um cara aqui, ó Ele é na árvore É Correu pra esquerda Tem uma direita, tá? A dele também Direita? Isso Olha que mentira, véi Ah, o Chris, mano Aqui, ó Pinguei Obeio Tá com você, Clábil? Tá, tá Ah, ele tá muito miado, o Chris tá muito miado, véi Boa, boa Boa, cai, ó lixo Clica aqui, ó Tamo, ia dar-se Chegando Tô curando Caraca, jogaram demais Vem pra cá, vem pra cá, pra cá Vou pegar um carro pra ali, ó Vou pegar um carro pra ali, ó Acho, Clube Uhum Cara, o cara tava te curando o 3, véi O M4 não mata não, véi Nossa, eu tava um livido, véi Tava me curando, ó Foi o cara O M4, ela cura, mano Os cara vai tá indo em direção 275, mano Eles tavam tentando não dar um que é outro, quando a gente tava tretando com esses caras aqui Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa Nossa, deu uma kill, mano Partilha Fiz duas Fiz quatro Ganhamos Cai pro Chris ainda, mano Tchau Tchau Entendo 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 Tchau Peraí que eu fiz alguma coisa Caraca Esse computador aqui, véi Ah, tem um ramon aqui também, carrega o bagulho, que porra é essa, a equipe, caralho, a nossa nota é 200 de dólares. Faleu, Grisada, bom jogo aí. Valeu, valeu. Falou, mano, valeu. Vou chamar alguém, mano. Vou jogar mais umas duas também, velho. Desas das umas jogando? Desde as duas da tarde, velho. Cansadão É, já fiquei assim já, mano Aí joguei Esse aqui de YouTube, ano com matinhos, nem eu não acreditei Já caiu bibliográfico Clabio Hum? Você já vai sair? Ainda não Deixa eu ver a Leandra Beleza Nossa, mano. Um monte de comentário aqui no YouTube eu não vi, velho. Vamos cair na treta já. Caraca, mano. Um monte de comentário no YouTube aqui, mano. Eu não vi, velho. Aí é foda, hein, mano. Vai perder inscrito. Vou, mano. Aí, galera. Deixa o dislike aí. Churro. Não sabe streamar, não streama. É que tá no YouTube e no Facebook, mano. Tem que olhar nos dois, enfim. Até o Leandro mandou mensagem aqui. Vai falar que não tem ninguém aqui, mano. Ah, vai se foder, mano. Tem o cara atrasado, hein, sim. O noob já tá esperando lá no lobby, já. Eu não fiz o cara atrasado. Tá. Tá. Tá vamo quitar aí. E aí, cara. Tchau. Tá. Tchau. 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 Vou dar um pedaço Muita de mensagem eu não vi O Rancho, gosto muito do seu canal Salve galerinha do Youtube Desculpa por não ter respondido Tá no jogo agora, carai? Aí tá no jogo Por que não tá aparecendo ele aqui? Não sei O que é esse Rancho? Não é possível entrar enquanto ele está sendo carregado Que porra é essa? Nossa, mandei um áudio para ele e o bagulho está carregando Que porra é essa? Nossa Mano eu vou reiniciar o jogo Não tá aparecendo ali Não tá aparecendo ali Quando chega uma mensagem no Youtube ele aparece ali não tá aparecendo Deixa eu clipar Olha ele tá vendo Tá dando pra clipar Chama como que não tá mostrando? Vamos sair e falar pra ele chamar É Mais fácil Caramba Nossa amor 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 Fala fio Fala Milton De boa mano Bora jogar pô O Rancho Caçada com os Raivosos Ah Acho que eu compartilhei no grupo lá do De caça lá Amor Amor Vai matar o cachorro Amor Vai matar o cachorro Amor Vai Bora Milton Bora jogar Tchau 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 Leticia meu amor Mandou 10 estrelas Tchau Tchau meu amor, amor, você tá do meu lado mandando estrela, ai caramba, caramba, ai fica dificil, ai fica dificil, um chama de lauto de cá, que porra é essa, que porra é essa mano, bora, só vamos amor, já ganhamos uma hoje, você não viu não? não, não, tá com medo, eu acho é, tem HD hello, Alex e ele anda você não tem empyre não? hã? você não tem empyre não? nossa, Leandro, que voz bugada ah, ah mano parece que eu parei de jogar porra nesse jogo, sabe que essa porra é essa festa? nossa tá travando não sei se eu julgo não, minha internet tá normal, cara mano, fodeu, mano, que agora você me jogasse igual ao botão de comando, mas lascou hum hum ok, cara, quase um chum hum oh As vezes sim, as vezes não. Um Guaroquinha. Vai ser de que? Cachorro, que dei ideia filho. Não veio não. Oi? Teve alguma atualização? Teve. Ah não sei mano. Teve, Teve. Mas é uma última justiça que eu não jogo também? A... aquelas... a roxinha lá da beril... a branca da �m? Não, as isquinhas, as roupa nova... Outras? Não. Mano, só roupa top. Ah, eu só vi uma... uma verdinha lá, tá ligado? Aquele verde abacate, sei lá, verde lima, não sei o que. Tem uma do K3, mano, muito foda. Galera, vamo... vamo esquerda? Fui esquerda, será? É, eu vou cair na esquerda aqui, é isso, não é esquerda aqui, cai já. Ah, vai se foder, mano. Sai daqui e corri. Cachorro, não fala pra mim não. Ah, vibe. Sou otário. Ah, mano, esse cara já tá, eu já desisti de jogar já. Pera, vamo. Tá me rushando. Tô marcando aqui, galera, mas eles... Ah, roll 3 aí, ó. Tô falando, sabia. Rui nada, fi. Tá os dois juntos. Fala pra ela que eu matei o streamer. Ele matei o streamer agora. Famoso ainda. Sorte! De frente! Ai, Clebi, agora mata o Chris. Tá aí na casa, cê tá ligado, né? Tô ouvindo o passo. Vem comigo? Ah, não, eu acho que é o... o Flock. Tô ouvindo os passos dele. Tá lá com o Leandro. Clebi. Leandro, no meu loot isso aí na direita, tá vendo? Tá na direita. Tá em cima, é. Ai! Tem cara aí. Tem cara aí. Tá com o Leandro, Clebi. Hum... Boa, Clebi. Clebi, se der pra finalizar, leva pro lobby. Mais um que tem, Clebi. Fica junto com ele. Nas costas. Fica com isso. Ah, só tem um Chris, Clebi, em pé, mano. Tem healing, não? Não. Tá no loot do Leandro. Na direita. Achei, já levantou, hein? Dá um pre-fire aí nesse cara, Clebi. Dá um pre-fire. A gente franquear. Tá aí. Tá aí ainda. Tamo dando pelas costas. Tô te rodeando, tô te rodeando, Clebi. Tô nas costas aí também. Ah, mano. Tinha três ainda. Caramba. Era pra ter finalizado o Matheus, mano. Nossa, eles estão na minha cabeça. Caramba. E quatro horas, né? Quatro minutos. Quatro minutos? É, no YouTube. Morri pra esse noob, mano. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Ai, cara. Bom, você ganha mais um monte do... Daí. Só de ter matado o Vibe, já valeu. Morra. O cara da câmera tá falando que... Em alguma estação da linha amarela. Da luz? É da luz? Eu acho que é. Linha amarela é a luz. Sei lá. A luz, né? Fala que tem a luz, né? É. Né, Dalton? É. Minha amarela ela vai da luz até a... São Paulo, Morumbi. Hum. Pegar a câmera, Dalton. Aí sim. Hum? O Tantão, o Tartre, ele... E o Leandro já mandou mensagem. Hum. Tô bem pronto, eu tô falando isso pra tudo. Tô bem pronto. 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 Olha onde é que tô. E o Letizia falou Messi cachorro. Ai que... Quinta aí, quinta aí. Bora quitar. É o doutor que tem que colocar Oi amor Você gosta? 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 É com você? É com você? É com você? É com você que tem cara? Eu tenho um do outro lado da rua Eu tenho um do outro lado da rua Eu tenho um do outro lado Eu tenho um do outro lado O Frank é aqui por trás do vídeo Tá ali na casa Consegue marcar? Essa aí que você marcou? É, tá aqui ó Marcou é galpão, né? Olha, tem um lá vai Essa aqui? Essa aqui? Não Caramba Caramba Agora eu vi Tá fora joga Tá fora joga Não, você tá dentro Eu tô dentro Ai eu tô dentro Eu tô dentro Eu tô dentro E aí Eu morri 3 Tem mais de um? Sim, tem dois Tem mais ruim ele que eu morri Eu tenho outro ridão Tô rilando Puta aqui comigo O cara só me deu o capa mano Tá contigo? Tá Fazer uma boa pra ir pros seus oponentes Valeu mano Falou velho Valeu valeu Obrigado velho Fechou esse moleque Nem bote Deixando Tô aberto Tem CC que tá ai? Sim A roupinha verde Hum Hum Lá é um bote Ai beliozinha Não aguento É só vivo, irmão. Carregador estendido aqui na alta. Tem biril aqui, Clebion? Não, eu já. Eu não quero estendido. Quer biril não? Não. Carro. Tô rilando. Parou, hein? Sim, sim. Parou, parou mesmo. É ghost, hein? Tô vendo. Aqui na minha plant. Tive chegando. Dando a volta pra aqui. De lado, parceiro. Traz o muro. Tem outro também. Fica comigo. Vou andar na casa agora. Cuidado, tem um no muro aí na igreja também. Puxa, mano. Você não se manizou na casa? Não. Tô na casa, tá? Tô na casa, tá? Tô na casa. Tô na casa. Tá em cima? Cuidado, auto. Você tá solo. Tá, ou tá nessa aqui, ou tá nessa que você tá. Tá aqui comigo. Tô na casa. Ah, que mentira, mano. Onde? O cara me deu uma... Tá ali no muro ali, tá vendo? Tá com t-life ele também, mano. Calma. Se ele puxar ele vai entrar pela porta. Mas ele tá ralpado também. Mas ele tá ralpado também. Foi tudo? Não, não. Não caiu direto não. Caiu direto? Não, mas contou duas kills. Ué? Eu derrubei três. Ah, mano. Oh, que você tinha visto que mentira. Eu dei um spray nele, Clebion. Aí o cara me deu uma rajada de M16 na cabeça e me derrubou, mano. Fiquei sem entender nada. Caramba. Bicho cagado. Arrancou meu capa, mano. Na mão. Temberei o CX no meu loot. Uhum. Caraca, eu derrubei esses caras aqui três vezes cada um. A conta... Opa. Faz uma boa lá. Perfeitinho. Sai daí! Foi de cima. Foi de cima? Foi. A gente não tá solo não, hein? Não. Tô indo mais de um passo. Pulou. Pulou. Será bom você entrar, hein? Por baixo. Esquerda, esquerda, fora isso aí. Carrega. Vai subir os dois de uma vez. Vai subir os dois de uma vez. Prepara. Vai ir lá, ele vai ir lá, vai ir lá, vai ir lá, vai ir lá, confia, confia. Vai subir. Em cima, em cima, em cima. Olha o próximo. Caralho, tá ótimo. Mentira, mano. Boa, carrega. O outro tá com um de life, Clebinho. Healer. Ai, que velho. O resposto tá meio em cima. Olha a vida do cara, Clebinho, mano. Vai, você não tem uma coisa que faz? Tô uma trouxa. Que raiva, viu? Caralho, mano. Caraca. Não, pegou o pescoço. Ô, mas cê viu? Não, mas cê também... Não, mas eu tava com um de vida, amor. Cê falou pra finalizar? Cê não fez nenhum de um de vida. Cê viu, Leo? Quanto é quanto? Quanto? Eu matei cinco e deitei três. Cê faltou só um. Então... Fiquei mal, mano. Mais cachorro mesmo. Ô, mas aquele último cara ali mentiu, mano. Hein, Dalton? Oi. Aquele último cara ali mentiu, mano. Mentiu? Cê é louco? Ele ainda tomou capa ainda, cara. Vários capa, mano. Aquele último spray ele pegou ali quando cê tava ali em cima. Mano, ele cê é louco. Pegou só na cabeça dele, mano. Tô bem. Calma aí, rapidão. Eu chamei o Jota aqui pra ver se ele... ... Só por ter que pegar outro cara... Mano, você colocou um deite de área? Caramba, não poucal. E aí, Dalton? A Letícia ficou muy calva que eu não finalizei os cara. Não é, então... Não é, então... Vou ganhe ele. Caralho, faltou só um cara só... Só finaliza quando... Quando eles finalizam. É Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Acabou! Acabou? Acabou não Acabou? Acabou! 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 Ficada na torre, hein. Eita, ah não, que isso? Ah, esse é o bichão mesmo, na torre, cara, de ver se esse... Cara, me deu um spray, mano. Nada lá direito, lá direito. Olha lá, ele lá descendo, tá vendo no meio? Subindo agora. É o bichão mesmo, viu? Ative, ó. Pulou. Pega minha, pega minha... Minha DP, pô. Ixi! Tem mais um nas costas. Nas costas? É, aí nada. Acho que eu ouvi. Ui, você tá aí também. Ouvi, ouvi, ouvi. Deita, deita. O cara entornou assim, cara. Dá, dá pra te ver? Do lado de fora, do lado de fora dá pra te ver? Aí não dá não pra ver, não. Olha as costas. As costas, Clebio. As costas, Clebio. As costas aí. Os cara doido procurando. Agora já viu, agora já vi, já vi, já vi. Não viu? Clebio na rua, Clebio. Não tá ouvindo não, Clebio. E aí? Esse cara tá doido procurando. Não tá ouvindo. Direita. Aí. Olha isso aí, cara. Ele é um, não sei. Ah, helele. Mateus e Gui, ele. Olha esse cara. Olha isso aí, cara. E aí? Começou naturalmente. Isso aí? Eu nem. Tô? Tô. Tô? Tchau, tchau. Cachorro gostou esse prezinho de... SKS? Já ouvi, mano. Mas nunca faço aquilo. Fichou em cima do cara, mano. Não errou um tiro também? Pegou os três. O último acertou o capa. Vamos aprender como é que se dá um espray, ó. É sério, ó. Tá, 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 tá. O cara começa a atirar, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Trabalha amanhã, Dauta. Vou não. Acho... Eu vou. Sério? Uhum. Mentiroso. É sério. É sério? Já era, afim. Saideira? Quase. Agora ganha esse tempo. Bora. Vamos cair nos galpão lá. Vamos cair nos galpão lá. Vamos cair nos galpão lá. Vamos. É, Kelvin. Jogado, velho. Acho que vou começar a jogar o Call of Duty, Dauta. O COD é bom de audiência, hein, mano. Colocar o... o mouse, o teclado e foda-se. Vai ficar difícil do mesmo jeito, feio. É bom pra você ser acostumado, né, mano? Então... Uhum. 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 Ih, Kelvin. Eu peguei a braba, hein. Esse é win. Eita. Se você achar esse lançador de SMG, eu quero. Uhum. Tá dando uma estravada, né? Sim, é o jogo. É o jogo. Largado, bugado. Falido. Morrido. Despedaçado. Felizmente, é o PUBG nosso de cada dia. Uhum. Por enquanto. Não precisa de alguma coisa, é o Scarelli alguma coisa? Se não, né? Não. Fala, eu não coloque dois. É, dois. Também tô. Estourou o meio aí, ou achou o C4? Não achei, não. Não. Tem esse ADR aqui, ó. Ah, vou pegar. Não, tô suave. É de... Pugar de beril e... Braba. Ingrante. Não, acho que eu vou de M16, mano. Tem M4 aqui dentro. Não, é ela mesmo. M16 é boa, mano. Tá longe. Uhum. Vou dar uns... Dar uns cliques bem rápido com ela. Arrachei meu colete dois. Vou diminuir não. Vou de M16, mano. Tô full, hein? Já dá pra pegar o meio da safe aí e procurar uma tretinha, hein? Bora. Vamos puxar aqui pelo 200 aqui, ó. Que vai ter cara por aqui, certeza. Ah, full dois... Tá bom. Eita. Quase crashou meu jogo agora. Eita, também. Ah, essa droga é nossa. Não vai dropar não, é? Ah, porra. Vai dropar não. A gente dropou agora. Ó, a parte de nick cê vê que é cara novo, né, Clebão? É. Cê já viu... Já prestou atenção dos nick subindo lá? Tipo, os nomes todos minúsculos, sabe? É. Tipo, nick de iniciante mesmo, mano. De onde? Olha os cara no way aí, ó. Olha os FTW aí. Tá tudo na cidade. Esses FTW é o clã do ratão lá. Na cidade tem cara. Na cidade tem cara. Tá fechada. Tô vendo... Será que tem um caralho nanão? Só uma 3xzinha. Putz, tinha um lá. Sério? Uhum. Eu ia pegar um... Ah, é foda. Aqui é um aqui, ó. Vai em direção do drop aqui? Duas aqui, ó. Boa. Vou pegar um aí. É aí dentro? Sim, as duas. Só uma só já me basta. Shot. Se achar silenciador de SMG, eu quero, hein. O foda é isso, né mano? A... A Tomigão, ela poderia pegar... Compensador, né? Quebra chamas, mano. É. Ela não pega nada, mano. Só... Vamos em direção do drop aqui? Ah, tem cara lá, ó. Ai, cara. Bora. Aqui embaixo aqui. Mostra, tá com sono? Tá sim, você tá com o zai muxo. Tô me cortando. Tô me cortando. Lógico que não. Esses caras da cidade vão ficar aí, dormir aí? Parece. Ah, meu deus, mano. Eita porra. Que da peste, mano. Multa número 4 aí, senão. Filho da mãe, mano. Aí. Multa não, pra ver. Oxe, eu multei, ó. Tô me cortando. Ave Maria, mano. Gima Sikira. Eu não tô entendendo, Clemen. Cadê o superior dessa partida? Ó, o cara lá em cima do murro lá, ó. Squad lá no 290. Tô vendo. No 70 ele também. Aqui na cidade tem. Eu ouvi os caras. Clemen, drop aqui lá de novo. Dois drops. Vamo pra lá, mano. Vamo pegar esses drops aí. Fica pra lá. Deu segundo já que drop aqui, mano. Acho que ninguém foi pra lá, não. Uhum. Quero coletes. Sobra. O outro tá aqui perto, certeza. Tome ingrete é foda. Clemen, dá uma segurada aí. Tô rilando. Uhum. É o direto não. Aí já era. Tá não. Tá não, velho. Corri pro drop em. Só que ele tava vindo de lá, né? Estranho. Ou não. Ou tava indo, eu não sei. Só que as casas tá aberto. Vou deixar colete. Ah, eu já era de grossa. Cê viu, mano? A to me engano, de perto ela é tão forte, velho. Que o cara começou a dar o spray primeiro, mano. Uhum. Nem clica. Só temos de eu puxar a mira e nem clicou, mano. Puxei a mira aí dele. Ó, Clemen, o outro drop deve tá pra cá, mano. Certeza. Será? Foi, cara. Que ele dropou pra cá, mano. Eu vi. Aqui, ó. Não falei? Caramba, cachorro. Vem, vem, vem. Vem logo, vem logo. Número 3 tá vindo babando aqui, ó. Pegado já. Pegado. Esse cara que puxou esquerda aí, certeza. Tinha o que esse cara ali? Tem um cara de alguém aí. Esse cara tá atirando da gente daqui, ó. Da esquerda. Ah, acho que lá de cima do murro. Tô vendo, ó. Tá aqui na esquerda aí, ó. Já me viu? Ah, sim, sim. Não, me viu não. Tá. Número 3. Tomou ali um spray de grossa que nunca viu na vida. Ai, tomei costa. Em cima do morro, dois caras com o número 4. Ai, to tomando costa aqui também. Vem fudendo. Em cima do morro. Em cima do morro. Logo em 24, tá vendo? É que eu tô jogando. É que eu penso em pegar essa 24, mano. Tava pensando em pegar ela. Olha ele boa. Tá pegando. Cadê esse cara que tava com os dois lá, Clebinho? Eu matei um. Mataram tudo? Eu matei um, o número 3 pegou o outro. Então foi tudo, eu acho. Não, acho que ainda tem um. Quem tá jamming 24 ai? Eu sei não. Não, não. Tem o que? Agora eu vi. Agora eu vi. Opa, cara aqui comigo. Closing? Aham. No muro? É. Nossa, mano. Ah, tava nas costas já. Tá vindo, tá vindo pra analisar. Tem dois. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caraca. Caraca. Pô, o cara arrancou meu K3, mano. Mano. Só deu capa? Nossa, o cara mata. Pô, mano. Filho da mãe, velho. Eu não entendi, mano. Ó o filho da puta de jogador aí. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó o cara cravo. Fortnite, é? Vai, meu filho. Mata o cara. Ô, mano. Como é que o cara arrancou meu K3 no spray, mano? Assim, tipo... Ah, porra. Quem tava de grosso era eu, mano. Ai, mano. O cara naríj no? Ah. O cara naríj no? Há. Svíjjj! Há. 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 Estou nas costas também, olha lá Caralho! 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 Ele está na esquerda, cara! Na direita! Ele está na esquerda mesmo! Caralho! Caralho! Aí! Está ali, cara, na esquerda? Não, não é isso Eu não quero Vamos dormir? Quer dormir? Vamos, Chine! Vamos! Vamos! Só falar com o doutor que ele vai sair Está com som? Como é? Eu vou ensinar mais aqui Já sei! Já sei! Falou! Vamos!